Ao povo ele ofertou a cura, seus fados ele aliviou Em meio a fortes temporais seus exércitos guardou Coragem e força lhes mandou Nós conhecemos seu legado Sua história hoje amamos ler E quando a escuridão surgir e a maré se enfurecer Sabemos a quem recorrer Do início ao fim soa um alto clamor Em toda mensagem a voz do Senhor diz Vinde a Jesus a fonte de luz Esperança ao aflito e paz que conduz Vinde a Jesus o mundo vencer Sua graça vai nos completar e o Seu amor tudo preencher Somos guerreiros destemidos Somos guerreiros destemidos Vamos com fé perseverar Vamos com fé perseverar O Senhor vai preparar O nosso lever avançar Enquanto jovens aprendemos Enquanto jovens aprendemos A todo mal abandonar A todo mal abandonar Seguindo os passos de outros que Antes deram preservar O dom que a Bíblia vem mostrar Do início ao fim soa um alto clamor Em toda mensagem a voz do Senhor Vinde a Jesus a fonte de luz Esperança ao aflito e paz que conduz Vinde a Jesus o mundo vencer Sua graça vai nos completar e o Seu amor tudo preencher Sua graça vai nos completar e o Seu amor tudo preencher Sua graça vai nos completar e o Seu amor tudo preencher Amém.